A história do fundador Mikauzui nasceu em 15 de agosto de 1865 na aldeia Tanai, aonde exerceu muitas profissões em sua vida, com altos e baixos, aonde o fez questionar o sentido da vida e buscar o anjo em Riumei, estado de absoluto equilíbrio, ficou 3 anos no templo Zen Budista de Kyoto, realizando práticas de meditação e jejum, porém não conseguiu alcançar os resultados que tanto almejava, o abade responsável pelo templo disse para Mikauzui que só havia um caminho, a morte, Em março de 1922, Mikauzui subiu o Monte Kurama, de jejum, aonde ficou mais de 20 dias na posição gaço, mãos em prece, com absoluta quietude mental, no último dia de sua interiorização recebeu aquilo que tanto buscava, Neste momento nasceu Reki dentro de Mikauzui, quando tomou consciência estava com uma nova vibração e clareza mental, cheio de luz, disposto e melhor do que nunca, então interrompeu o jejum, desceu o Monte Kurama, retornou ao templo e ao explicar todos os detalhes ao abade, Ele confirmou com muita satisfação sua iluminação, recomendou que Mikauzui começasse o seu trabalho, ensinando e curando as pessoas e o mundo, Um mês mais tarde, abril de 1922, Mikauzui fundou a Uzui Reki Ryougakai, a associação não era uma comunidade religiosa e sim um local para o Reki, levando saúde para cada praticante de uma forma disciplinada, cada membro da associação deveria cuidar da própria saúde, purificar o coração e trilhar no amor, a URG cresceu depressa e popularizou após o terrível terremoto de 1923 na região de Tóquio, em Canto, devido a gravidade desta situação, Uzui Sensei atendia pelo menos 5 pacientes ao mesmo tempo, ou grupos inteiros, outros sem formados contribuíram nos atendimentos durante meses percorrendo a região, a URG atendeu centenas de milhares de pessoas, após o terremoto Uzui Sensei viajou por diversos locais no Japão ensinando o Reki, onde em uma delas sofreu o derrame cerebral, falecendo em março 09 de 1926 em Fukuyama, deixando dois mil discípulos, formando pessoalmente 20 cian e 40 filhas da Uzui Reki Ryougakai, Jusaburo Sida, Gai Sion, assumiu o comando da Uzui Reki Ryougakai, um ano depois da morte de Uzui Sensei uma pétala mamória e ela foi erigida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto